Música Então, nós estamos aqui na confraria dos sommeliers, acabamos de degustar as cegas, amostras de Pinot Noir da Burgonha de até 300 reais e qual não foi nossa surpresa, que ganha um vinho Pinot Noir do Marco Daniele, feito aonde? Serra do Sudeste. Serra do Sudeste, gente, aqui no Brasil, os vinhos na chuva do Marco Daniele. Vou pedir para mostrar aqui rapidamente os rótulos que participaram e a amostra dele que veio aqui de intruso e que saiu-se vencedor. Marco Daniele, um orgulho para nós ter um produtor como você procurando vinhos naturais que expressem o verdadeiro terroir. Continua em frente, meu amigo. Sucesso! Música